Esse título de 2002 é a data da libertação Santista, depois de 18 anos, ser campeão da forma que foi, sair da fila desse jeito, um time que quando nunca se esperava, um time que foi formado praticamente pelo acaso, sem planejamento nenhum, com um treinador que vinha em baixa, sair da seleção brasileira de uma forma muito estranha, que era o Emerson Leão. Então esse time se classificar em oitapa e ter a arrancada que teve a partir do mata-mata é realmente uma história de cinema, é um roteiro de cinema e talvez se fosse uma história cinematográfica, o roteiro seria considerado improvável. Então é uma data que o Santista tem que comemorar muito, principalmente aqueles santistas que viveram a época de fila, a época que o Santos formava um time ruim atrás do outro e não conseguia ser campeão, então merece a comemoração. É um dos títulos mais importantes da história do Santos, é um dos títulos mais improváveis da história do futebol brasileiro. E falando sobre o meu livro, o time que nunca seria campeão, que conta a história dessa equipe de 2002, ele está sendo relançado, está em pré-venda, o relançamento, a nova edição, na editora Dolores. É só procurar a editora Dolores no Twitter, no Instagram, que tem o link lá para a pré-venda. O livro deve começar a ser entregue entre janeiro e fevereiro, mas a pré-venda está lá, conta toda a história dos bastidores e como foi esse título tão importante da história dos Santos.